Queda de cabelo, essa palavra X da questão, quando você tá ali no seu banho e de repente você consegue perceber que alguma coisa não tá legal, ou você tá esperando porque tá em algum tratamento, alguma coisa desse tipo, mas fora isso vai dando um ruim na gente. Sabe aquela coisa que o jovem vilense fala, três tipos de ruim? É assim que a gente se sente, não é verdade? E muitas pessoas têm queda de cabelo, por isso eu trouxe aqui no nosso estúdio hoje a doutora Juliana, ela é especialista em queda de cabelo, é dermatologista, claro, e eu tenho um maior prazer em te receber, querida. E aí, tudo bem? Tudo bom, Fabíola, é um prazer enorme estar aqui com você, falar de um assunto que eu gosto tanto. Pois é, obrigada, a Juliana foi indicada por uma outra amiga minha que também é médica, ela falou, você tem que ir lá na doutora Juliana que ela dá um jeito, porque gente, eu sempre me coloco no lugar de vocês e vocês, a gente tem essa comunicação com o nosso público e eu acho que as pessoas chegam lá enlouquecidas, não é isso, Juliana? Como é que é? É verdade, é, não, a mulher, né, a mulher acontece mais com a mulher a queda de cabelo, a mulher é mais sensível no seu cabelo. Acontece com os homens também, mas às vezes menos perceptível, né, essas grandes quedas, então quando você tem, às vezes, você tem vários tipos de queda e uma delas é o que a gente chama de efluvio, que é essa grande queda que ocorre, que pode ocorrer perda aí até 700 fios ao dia. Nossa! Acontece uma grande queda e a mulher se assusta de verdade, ela tira com a mão, ela vai sentir no banho, ela vai conseguir fazer aquele rolinho, às vezes ela gruda lá no azulejo, né, se ela não percebe, às vezes sempre vem alguém do lado dela e diz, meu, mas como tá caindo esse teu cabelo, né, então essa queda, quando ela é muito perceptível e ocorre nesse espaço de tempo mais curto, a gente chama de efluvio e geralmente esse efluvio tá relacionado a algum evento que aconteceu antes. Então a mulher, quando ela chega no consultório, ela não consegue relacionar com o que aconteceu antes, às vezes ela relaciona com o que tá acontecendo agora. Um momento! E às vezes ela nem se questiona, né, ela diz, mas agora eu não fiz nada, não mudou nada na minha vida, eu como as mesmas coisas, eu faço o mesmo tipo de atividade, eu lavo meu cabelo da mesma forma, mas ela chega muito abalada no consultório, várias pacientes, às vezes, trazem as quantidades de cabelo que vão perdendo ao dia. Sério? Ou fotografam o tamanho impacto que tem pra elas, né? Eu sempre digo, a mulher, quando ela tem uma perda, até com uma perda capilar, é como se ela estivesse perdendo a força dela. É como se ali, né, a mulher tem todo aquele empoderamento, a força dela, e é como se ela estivesse se perdendo. Então várias vezes as mulheres sentem, se sentem mais emocionadas, choram durante a consulta, né, sempre o medo é de ficar careca, né, e existem, claro, quedas de cabelo, que a gente pode perder todos os fios de cabelo num espaço muito curto de tempo, mas não é a regra, não é o normal, né, isso entra pra exceção. Então, mas... Essa é a boa notícia! Essa é a boa notícia, né? Na maioria das vezes, as grandes quedas são autolimitadas, né, precisam de consulta médica médica, mas são resolvíveis. Ufa! É bastante assunto, né? E os homens? Então, o homem funciona um pouco diferente, ele pode sofrer esse efluvio, vamos supor um homem que passou por uma dieta, um homem que teve covid, um homem que passou numa internação mais prolongada no hospital, ou tem uma deficiência nutricional, alguma outra doença, ele pode ter essa queda mais aguda, mas é mais comum no homem a queda da calvície, aquele pouquinho que cai todo dia no banheiro, que às vezes ele não percebe, mas a esposa percebe, vai percebendo, ai, sempre fica um pouquinho de fio, fio no travesseiro. Então, é mais comum pro homem a queda em pequena quantidade, mas a longo prazo. E quais são as principais causas da queda de cabelo? Então, a gente divide. Uma das principais causas é a calvície, que hoje é a principal causa de queda de cabelo em homens e mulheres, né, hoje acomete 50% das mulheres acima de 50 anos vão ter calvície, né, os homens são, tem muito mais propensão a calvície ainda do que as mulheres, então é a principal causa. Depois, a segunda causa são essas quedas mais agudas, que a gente, então, relaciona a processos infecciosos, a antibióticos, medicamentos, infecções, estresse, febre. Nesse caso, se você teve, às vezes, uma saída do seu emprego, se você teve a perda de um ente familiar muito querido, você pode, então, todo esse processo de estresse leva a um mecanismo que vai fazer com que lá na frente, geralmente, três meses depois, o cabelo caia. A gente tem a queda da alopecia areata, que é um processo mais autoimune, então, é o corpo agredindo o próprio corpo, que é aquela queda onde eu posso ter uma área somente acometida, que geralmente fica, tipo, igual uma bundinha de bebê bem vizinha, né? Já vi isso, aham. E que pode ser uma só, como podem ser várias, ou como a gente pode perder todos os fios de cabelo. Pode acometer cílios, sobrancelhas, né? A gente também tem as alopecias ou a queda cicatricial, quando eu tenho processos que vão destruir o meu folículo. Então, por, às vezes, autoimunidade, eu também tenho inflamações que vão lá no couro cabeludo e destroem o meu folículo. E aí, a gente tem inúmeras outras quedas, mas essas são as principais. Uma vez destruído o folículo, acabou? Acabou o folículo, isso mesmo. Ali não nasce outro. Ali não nasce mais. Então, assim, essas alopecias cicatriciais, elas fazem verdadeiras falhas, como se fossem cicatrizes no couro cabeludo. E, às vezes, são doenças que têm atividade, levam muito tempo até estabelecer. Então, não são doenças que, às vezes, acontecem em 15, 20 dias e depois isso se resolve. Não, são doenças que vão destruindo progressivamente os folículos. Quando a gente consegue estabilizar essas doenças, há a possibilidade de fazer transplante capilar nessas áreas. Então, mas, às vezes, ainda com o cuidado de tratamento. Entendi. O que que danifica mais o cabelo? Agora, não tanto em relação à queda, mas em relação ao que as mulheres geralmente fazem e os homens também, né? Agora eu vejo muitos homens pintando o cabelo. O que que você me diz disso, Juliana? Na verdade, a gente vai ter principalmente as agressões químicas e as agressões térmicas, né? A tintura, ela é uma agressão química, mas ela não é tão agressiva ao fio porque você tonaliza a haste, mas um alisamento, o processo de progressiva, eles alteram a estrutura do fio. Então, eles acabam danificando. Então, às vezes, é um paciente que tem, né? Ou uma mulher que tem o cabelo crespo e ela faz uma progressiva. Então, ela altera essa estrutura e, às vezes, ela ainda quer ficar loira. Ela descolora esse fio. Então, acaba... Isso acontece muito, né? E aí, depois, pra manter em casa, ela lava o cabelo, seca no secador e passa a chapinha. Nossa, aí é destruição total. Você tá falando assim, eu já tô até vendo isso. A gente não percebe essas coisas, né? Então, as agressões são muito mais as térmicas e as químicas. Claro que as químicas muito mais importantes, né? No dia a dia, a gente tem alguns cuidados que a gente pode ter. Secar o cabelo no secador, um pouco mais distante, cuidar um pouco mais com a temperatura, né? A chapinha, teoricamente, você teria que estar primeiro com o cabelo seco pra depois usar a chapinha, não usar todos os dias. Então, essas são agressões do dia a dia. E eu agora vou fazer a pergunta que não quer calar. O que faz nascer o cabelo? Ah, então, inúmeros fatores, né? Existem mais de 500 ou milhares de fatores que fazem um fio nascer. Então, nós todos nascemos com os folículos já implantados. Então, isso é uma coisa que não muda. Que nasce contigo e pronto. E a gente vai só depois estimular esse folículo, caso ele fique num estado que a gente diz em repouso. Mas é como se nós tivéssemos uma quantidade de mudas já todas prontinhas. Então, a gente não acrescenta muda. A gente estimula o local que vai nascer a plantinha. Entende? Não dá pra falar agora aqui eu vou plantar. Isso, a não ser que for no transplante. Sim. No transplante. Mas, assim, no tratamento clínico, medicamentoso, não. Então, o que acontece? Pra nascer um fio de cabelo, eu preciso de uma boa nutrição, do meu estado geral de saúde bom. Eu preciso dormir bem. Eu preciso diminuir o meu estresse. Eu posso estimular ele com vitaminas. Então, as minhas vitaminas têm que estar ok. O meu hemograma, que é o meu exame de sangue, tem que estar ok. A minha saúde, eu não posso ter alterações hormonais como a tireoide, que faz, às vezes, o ciclo do cabelo alterar. Então, existem vários fatores, né? E a gente pode estimular, desde tratamentos de qualidade de vida e de saúde, até tratamentos com medicamentos, estímulos com procedimentos capilares. Então, hoje, a gente tem aplicações de medicação no couro cabeludo, a gente tem laser, a gente tem... LED. Então, mesmo tudo isso, o que a gente conclui, né? Então, voltando, o que a gente conclui? A gente conclui que todos esses fatores são adicionais e coadjuvantes no tratamento do cabelo, ou no nascimento do fio. Às vezes, a gente não consegue saber qual que é o mais importante. Mas eu acho que o equilíbrio, né, de tudo, né, é um conjunto de coisas, né, gente? Muitas vezes, a gente fala assim, ah, eu vou tomar uma dose extra de colágeno, por exemplo. O que você acha disso, do colágeno? Então, o colágeno, ele é controverso, né, na verdade, na literatura. É? É. Alguns médicos são a favor. Eu acho que ele tem uma grande quantidade de colágeno e proteína, colágeno hidrata. Então, a ortopedia usa até para as articulações, né? O colágeno na pele. A gente tem um melhor reservatório, mas eu entendo que a gente vai envelhecer e que vai haver uma degradação de colágeno. Que não necessariamente todo colágeno que eu tomo, eu vou ali e aquilo acaba sedimentando. Mas eu tenho um maior reservatório de colágeno. Entendi. E existem os procedimentos de pele, que aí sim são os procedimentos dermatológicos, que a gente consegue saber que promovem colágeno. Então, quando eu estimulo a pele com temperatura em procedimentos de radiofrequência, esses ultrassons microfocados, macrofocados, eles acabam fazendo colágeno, né? Hoje tem os bioestimuladores de colágeno, que são o Sculptra, o Radiesse. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com as marcas, mas para as pessoas entenderem. Eles estimulam o colágeno. Mas daí a gente está falando em pele, né? Em pele. E em cabelo. Em cabelo. Então, o colágeno não é uma opção que eu uso diretamente para tratar cabelo. Para cabelo. Não. Eu posso usar colágeno para melhorar a minha qualidade de saúde. Entendi. Mas eu não uso colágeno para tratamento de queda de cabelo. Entendi. É, porque isso realmente, eu fiz questão de te perguntar isso, porque muitas pessoas falam, né? Ah, tem que tomar colágeno, porque daí não sei o quê. Porque aquelas receitinhas básicas, né? Estrega limão no couro cabelo. Então, uma outra coisa que tem, assim, que eu acho importante falar. Isso é brincadeira, viu, gente? Não esfrega, não. Não esfrega, não. Meu, vai fazer um estrago no couro cabeludo. Uma outra coisa, Fabiola, que eu acho importante falar é da biotina, né? Biotina é um consumo grande de biotina por conta das pacientes, assim, por parte das pacientes. A gente, biotina, quando a gente tem ela nos polivitamínicos, elas são em dosagens de microgramas, mas quando você vai comprar na farmácia, elas são em miligramas. Então, quer dizer que é uma quantidade bem maior. Isso já vem de um consumo americano, europeu, de muita vitamina, né? Mas, comprovadamente, hoje os estudos mostram que a biotina, ela é muito mais útil para a unha do que para o cabelo. Ah! Então, existe todo um apelo do mercado para que você use para os seus anexos, que a gente diz, para a unha, pele e cabelo. Sim! Então, use a biotina. Mas a biotina, quem tomar a biotina, não vai deixar de ser calvo. Quem tomar a biotina, não vai curar uma alopecia cicatricial, não vai curar uma alopecia areata. Na verdade, a biotina é vitamina B7. Então, é mais uma vitamina. Entendi. E acaba usando, melhorando muito mais as unhas do que o cabelo. Entendi. Entenderam, gente? Então, assim, porque tem muita coisa popular, né? Hoje a gente é bombardeado por informações, né? Tanto da internet, quanto de pessoas, porque as pessoas estão ávidas por informação, né? E aí as coisas vão se confundindo. Outra coisa importante que eu acho a gente falar em relação a cabelo, né? Quando o fio cresce, existe uma diferença de um fio antigo para um fio novo, um fio jovem, para um envelhecimento? O cabelo envelhece? O cabelo envelhece. Então, assim, nós temos assim, aí sim, como o pico de colágeno é por volta dos 30 anos, por volta dos 30 anos a gente tem a nossa melhor forma do nosso cabelo. Então, é um cabelo mais espesso e um cabelo com melhor crescimento. A partir daí, a gente vai começar a diminuir a espessura do fio. Então, a minha forma do meu folículo começa a diminuir devagarzinho a espessura. Então, eu começo a ter fios mais finos. E isso faz parte do envelhecimento. Às vezes, essa diminuição, esse afinamento, ele não é percebido de forma tão importante até a menopausa. Então, as mulheres, às vezes, vêm com bons cabelos até a menopausa. Algumas. Outras vão notar ali por volta entre 40, 50 anos que esse cabelo afinou. Ah! Então, a gente vê. A mulher, ela tende a ter os cabelos, ela é diferente do homem, ela não miniaturiza. Ou seja, ela não faz o cabelo dela virar mini, que nem o homem. Porque a entrada masculina, na verdade, esse homem já foi um adolescente que tinha um cabelo normal. E ele foi, ao longo do tempo, ficando de forma miniaturizada. Tamanho dele é mini. E quando você vai olhar de pertinho, você tem cabelo ali. Né? Só que é tudo pequenininho. Na mulher, é diferente. A mulher, ela afina o fio, mas ele continua longo. Então, quando a gente tem, às vezes, a mulher de cabelo, ela tem o cabelo longo, mas o fio é mais fino. E aqui em cima fica mais ralinho. Entendi. Mas não chega a desaparecer o fio, ou não chega a ficar tão pequenininho. Né? E tem como engrossar esse fio? Tem como engrossar esse fio. Quanto mais cedo eu perceber essa diferença entre a espessura do fio, que esse é um dos primeiros sinais da calvície, mais cedo eu consigo estimular esse fio que afinou a engrossar novamente. Eu consigo mudar a forma dele. Então, isso com remédios. Tanto que estimulam a nutrição do fio, quanto inibem hormônios que são responsáveis por esse afinamento. Então, hoje existem vários tratamentos que a gente consegue melhorar a densidade do fio. Ou seja, eu não multiplico a quantidade. Entendi. Mas eu melhoro a espessura. O que já dá uma encorpada legal, né? O que já dá uma encorpada. Sim, é perceptível para os pacientes. Mais alguma coisa que você queira colocar para o nosso telespectador que eu não tenha perguntado? Então, eu acho que o mais importante é você se perceber. Começar quanto antes você olhar. Se você tem uma mãe que já tem cabelos ralos ou uma avó que tem cabelos ralos, as tias, um pai que é calvo. E você começa a se olhar no espelho. Você começa a observar que o couro cabeludo está aparecendo. A luz lá do banheiro está refletindo. Essa é a hora de procurar o médico. Porque eu sempre falo, tempo é cabelo. Então, quanto mais tarde, mais difícil a gente reverter. Quanto mais cedo, melhor esse folículo responde. E para o homem também. Na maioria das vezes, a gente vai ter o aumento das entradas. Ou começa aqui na região da coroa ficar mais ralo. Então, ele também se perceber. E os estudos agora, recentemente, têm focado nesse processo de calvície já na adolescência. Então, começam os hormônios a fazerem a sua ação. Esse processo de calvície começa. Então, a gente está antecipando a nossa genética. Porque a gente também mudou um pouco a nossa forma de viver. Tem uma vida mais estressante. Outra forma de alimentação. Outra forma de dormir. A luz, o celular. Então, a gente tem várias coisas que podem influenciar. Então, o que eu acho que fica é quanto mais cedo você tratar, melhor. E saber que a medicina está progredindo com o tratamento. A gente, cada vez mais, nós temos mais tratamentos. Nos últimos oito, dez anos, evoluiu muito a medicina do cabelo. E o dermatologista é o médico especialista em cabelo. Nós não temos outra especialidade que cuide do cabelo e do couro cabeludo como dermatologista. Então, eu acho super importante deixar aí essa dica. Obrigada, querida. E é fundamental, né, gente? Ado, ado, ado. Cada um no seu quadrado, né? Se você precisa deste tratamento, procure um dermatologista especializado neste assunto. Porque dentro da Dermato também abriu um leque de opções enorme, né? E por isso que eu fiz questão de trazer a doutora Juliana aqui pra vocês. Pra gente poder bater esse papo muito legal. Muita gratidão, querida. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada.